Tá ligado DJ Buga? Eu tava pensando, tá ligado? Na onda do Max, do Bouto, do Dizzy Rê, tá ligado moleque? Tava tranquilão lá no ambiente, de repente ela passou E o bagulho foi doido, tava me olhando Ela tava com uma sainha que eu formiei Ela tava sem calcinha, tá ligado? Ela quis ficar de carro comigo, sabe o que eu mandei pra ela moleque? Agora eu tô de Chelsea, ninguém vai me segurar daquele jeito Eu tô de Chelsea Ela tá sem calcinha Agora eu tô de Chelsea, ninguém vai me segurar daquele jeito Ela tá sem calcinha Eu tô de Chelsea, ninguém vai me segurar Você vem pro vale procurar os piranhão Ela vai sentar no pau, atrás do brisolão Sou do bandido Chelsea, se liga vou te falar Ela tá cansada de dar o cu, ela vai começar a mamar Ela tá sem calcinha Neurose, 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 ela tá perdendo a linha Ah, 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 ah Essa é a novinha Ah, 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 ah Ela é sem calcinha Ah, 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 ah Manda pra cora a cadela Vem pro bar e procurar os piranhão E quer subir no pau Atrás do brisolão de divulgar Manda pra ela, é novinha, eu vou divulgar No bote o neurose de dar o cu Então, começa a mamar Tô ligado, tá sem calcinha Ah, 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 ah Você é menina Ah, 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 ah Tá perdendo a linha Falando pros outros, falando pros outros Que não é mais menina Ah, 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 ah Eu tô de Chelsea Eu tô de Chelsea Ela tá sem calcinha Minha Muga Vai te dar uma entaladinha Manda Zika Vai te dar uma entaladinha Eu sou o Belo E vou te dar uma entaladinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tá ligado? Que eu mandei a falar Zika Você vem pro bar e procurar os piranhão Ela vai sentar no pau Atrás do brisolão Sou do bonde do Chelsea Se liga, vou te falar Ela tá cansada de dar o cu Ela vai começar a mamar Ela tá sem calcinha Tenerose Tenerose Ela tá perdendo a linha Ah, 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 ah Essa é a novinha Ah, 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 ah Ela é sem calcinha Ah, 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 ah Manda pra cora a cadela Vem pro bar e procurar os piranhão E quer subir no pau Atrás do brisolão De divulgar Manda pra ela É novinha Eu vou divulgar No bateu na hora De dar o cu Então Começa a mamar Tô ligado Tá sem calcinha Ah, 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 ah Você é veneno Ah, 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 ah Tá perdendo a linha Bala no jogo Bala no jogo No final Ela tá sentindo Ah, 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 ah Você tá sem calcinha Ah, 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 ah Tá perdendo a linha Ah, 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 ah Você é pedidinha E de vulga Vai te dar Uma entaladinha Manda assim Vai te dar Uma entaladinha Eu sou o belo E vou te dar Uma entaladinha Tá ligado? Que eu mandei pra ela assim Tô pedacinho assim Eu tô de Chelsea Eu tô de Chelsea Ela tá sem calcinha Agora eu tô de Chelsea Ninguém vai me segurar Daquele jeito